Nesse vídeo eu vou comentar sobre o projeto Crosswise, que está com a pré-venda iniciando em cerca de 36 horas, ou seja, menos de 2 dias. Eu estou um pouquinho atrasado para dar esse recado para vocês, mas antes tarde do que nunca, eu vou comentar aqui o que eu acho do projeto e como você pode participar desse lançamento aqui com prioridade. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse projeto Crosswise, será que vale a pena isso aqui? Vou comentar para vocês o que eu acho aqui, fazer uma apresentação bem superficial do projeto mesmo, mostrar aqui como você pode participar dessa pré-venda, que pouca gente está sabendo na minha opinião, é um projeto que tem bastante funcionalidade, mas vamos dar uma olhada geral aqui, vamos ver o que a gente pode descobrir juntos. Então pessoal, é uma corretora descentralizada, tipo Uniswap e PancakeSwap, só que com mais funcionalidades e cross-chain. Então vai funcionar na rede Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon inicialmente, mas eles vão colocar também outras redes ao longo do tempo. Então basicamente isso, uma corretora descentralizada com várias funcionalidades. Então aqui vocês podem ver no site deles o que é a Crosswise, você pode dar uma lida aqui. Então é uma corretora aqui que vai ter a questão da interoperabilidade entre redes, isso vai ser bem interessante. Você vai ter também Order Book, que as corretoras como Uniswap e PancakeSwap não tem. Analytics, que é bem interessante, vai ter Price Chart também, que é fazer os gráficos, você vai poder ver os gráficos dos ativos ali. Você vai poder ver também o seu saldo na corretora, enfim. Tudo isso de forma descentralizada, exatamente como você faz na PancakeSwap, você vai fazer também aqui na Crosswise, PancakeSwap ou Uniswap, enfim. Então vai ter também aqui Launchpad, vão lançar projetos, vai ter aqui todas as funcionalidades de uma corretora descentralizada, mas aqui também outras coisas interessantes como esse aqui anti-bote, anti-baleia também. Vai ter coisas bem interessantes aqui que eles estão implementando, novidades aqui no mercado, na minha opinião. Então pessoal, eu não vou entrar no detalhe aqui do site, mas vocês podem dar uma olhadinha sobre o site. O time eu conheço aqui, o Frederick Big, esse cara aqui eu conheço ele pessoalmente. É um cara que ele é sério na minha opinião, ele está desenvolvendo esse projeto há mais de 10 meses. Eu vi ele lá, fui na casa dele, eu vi ele realmente trabalhando com a equipe, realmente empenhado para fazer o projeto. Então para mim esse aqui projeto mostra que os caras estão realmente construindo algo, não é uma fraude ou scam, na minha opinião. Eu vi eles construindo, inclusive eu até conversei com esse programador ali aqui, Dino também, com esses caras aqui. Então assim, eles estão construindo um projeto que é interessante, para mim já está pronto aqui também, eu dei uma olhadinha, eles mostraram para mim que está funcionando o projeto. Então vai ter a pré-venda aqui agora em cerca de um dia e meio aí pessoal. Então como vai funcionar aqui? Basicamente vão ter três estágios. Então pessoal, como é que funciona isso? Esse não vai ser um lançamento como na Binance e outros lugares, vai ser o seguinte, se você quiser participar você tem que preencher o formulário, fazer o white list, eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. E depois que você está feito o white list, você está atualizado a fazer o investimento, a sua carteira atualizada, você pode enviar o dinheiro para o contrato inteligente, com isso o contrato vai alocar os tokens para você. Então os primeiros 200 mil de investimento, o preço vai ser 20 centavos de dólar, depois acima de 200 mil até 300 mil vai ser 30 centavos de dólar, depois acima de 600 mil vai ser 6 centavos de dólar. Então o hard cap aqui do projeto é cerca de 1.1 milhão de dólar aqui de hard cap e soft cap é 200 mil dólares. Então aqui pré-venda vai ser 70% da pré-venda vai ser alocado para o desenvolvimento e marketing, 30% vai ser para a liquidez da corretora e basicamente é isso pessoal. O mínimo de investimento é 250 dólares, então o investimento é um valor que eu considero pequeno, interessante e quando o projeto lançar, isso que é interessante, vai lançar com preço de 75 centavos. Então se você conseguir comprar esse projeto aqui por 20 centavos, na venda dele, quando ele sair na corretora mesmo para público, você pode vender aqui por 75 centavos. Então seria basicamente 3 vezes o valor inicial, só que esse projeto também tem um vesting aqui. Então eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, tem um vesting de 5 meses, o que é o vesting? O vesting significa que você vai receber 20% tokens no primeiro mês, 20% no segundo mês e assim por diante até 5 meses. Então em 5 meses você vai receber todos os tokens. Então para você recuperar o seu dinheiro inicial aqui, no caso aqui você teria que fazer aqui mais ou menos, o valor aqui teria que quase que dobrar na verdade, chegar aqui cerca de 1 dólar, chegando de 1 dólar aqui mais ou menos, você consegue pegar o seu capital inicial do investimento. Tem que fazer o cálculo certinho, no lançamento aqui pode ser que você já consiga fazer o retorno do investimento inicial. Aqui a ideia é sempre você poder vender 20% dos tokens que você vai ter no início, poder recuperar o seu capital inicial. Essa é a minha estratégia que eu faço para todos os investimentos nesses projetos aqui, porque isso aqui pessoal é sempre arriscado. Isso aqui não é garantido que você vai ganhar dinheiro, tem uma série de riscos, pode ser até o contrato do projeto de errado, tem vários riscos mesmo. Então você tem que entender o que você está fazendo aqui e investir o dinheiro de acordo com o risco, fazer uma gestão que você mesmo tem que fazer. Você tem que saber o que é o arriscado, obviamente quanto maior o risco, maior o retorno, mas enfim. Então você não pode botar muito dinheiro aqui porque ninguém sabe para onde esse projeto vai ir, mas eu vou comentar mais diante o que eu acho também do projeto. Deixa eu voltar aqui na página que estava. Então aqui tem as questões das taxas, enfim, não vou entrar no detalhe muito sobre as taxas aqui, como funciona, mas toda corretora tem essas taxas aqui, como basicamente vai ter as pessoas que vão fazer stake aqui e vão ganhar também. Então é bem interessante aqui, mas o que eu acho mais interessante desse projeto aqui realmente é a questão das funcionalidades que esse projeto vai ter aqui. Então pessoal, antes de mais nada, se você quiser participar desse projeto, do lançamento aqui, antes de você decidir se você quiser, quer botar dinheiro ou não, você tem que fazer o processo de whitelisting, que significa o que? Você vai preencher lá o formulário aqui na Crosswise, botando as informações, sua carteira, etc. O seu passaporte, inclusive, também tem que informar. E você vai receber aqui o whitelisting. Só que como tem muita gente participando aqui, pessoal, vai ter bastante gente participando, o CEO aqui do Crosswise, o Frederick, ele falou para mim, André, se quiser compartilhar com a tua comunidade o projeto, o pessoal que estiver aí na tua comunidade mais tempo, enfim, você pode priorizar. E as pessoas vão ter aqui uma certa prioridade no whitelisting, tá? Porque vai ter muita gente vendo informação, pessoal, tá? Então vai ser complicado eles poderem fazer o whitelisting de todo mundo, tá? Essa que é a verdade. Então, se você quiser participar aqui com prioridade, tá? Aqui que eu vou mostrar pra você como você pode fazer. Primeiro passo é você clicar aqui nesse botãozinho em cima, tá? Do, aqui, ó, Get Whitelisted, tá? Você clica no botão aqui em cima e vai abrir esse formuláriozinho aqui, tá? Então você vai seguir esse formulário bem simples aqui, ó. Por exemplo, nome, tá? Depois você vai preencher o seu sobrenome. Vai botar aqui o seu e-mail, tá? Esse aqui é importante o e-mail. É importante você colocar o mesmo e-mail no outro formulário que eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho. Depois você vai colocar o seu país, né? No caso aqui eu botei Brasil. A sua carteira, bote a carteira que você vai usar aí, tá? Que é só um exemplo, a carteira de exemplo que eu coloquei. Aqui quanto você pretende investir. Botei 500 reais ou 500 dólares, na verdade, tá? Então você pode botar o valor que você imagina que você vai investir, mas não tem obrigação de realmente preencher esse valor aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia mesmo da demanda. E depois você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, Block Pass, tá? Esse botãozinho você vai clicar aqui. Mas você já pode fazer aqui enviar as informações, tá? Você envia as informações aqui. Com isso você vai ter participado já do whitelist, mas você tem que clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Block Pass, clica aqui. Vai abrir aqui uma janela pra você fazer o seu whitelist, tá? Que vai pedir aqui seu passaporte, etc. Então você tem que fazer isso aqui sem falta e botar o mesmo e-mail que você usou aqui, tá? O mesmo e-mail que você usou aqui anteriormente, ó. Que é esse aqui. Você tem que informar aqui, botar seu passaporte, tudo, e formar o mesmo e-mail, tá? Pra não ter erro, beleza? Feito isso, eu vou deixar aqui no grupo do Telegram, tá, pessoal? Aqui, ó, no canal de alertas do grupo do Telegram, eu vou deixar aqui esse formulário, tá? Você tem que entrar aqui no canal de alertas. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E no comentário fixado, se possível. Então você vai aqui no canal de alertas, procura esse formuláriozinho aqui, ó, tá? Você clica nele, abre, tá? Isso aqui, o que que é? Quem tá aqui no grupo do Telegram há mais tempo, quanto mais antigo o seu usuário é no grupo do Telegram, mais prioridade vai ter, tá? Então eu vou montar uma lista de prioridade, de pessoas que estão há mais tempo aqui participando da comunidade. Então, essas pessoas vão ter, né, vão ter prioridade no whitelisting, tá bom? Então é uma forma de você ter aí, né, um benefício por estar há mais tempo aí participando aqui do canal e da comunidade. Então você vai preencher esse formulário aqui, que é um formulário meu, tá? Pra mim aqui esse formulário. Você vai colocar a mesma coisa aqui. Você vai botar seu nome, vai botar o seu... o e-mail, o nome, né? Vou botar também aqui o seu usuário do Telegram. Eu preciso saber o seu usuário do Telegram pra saber quanto tempo você tá no grupo aí participando, né? O Discord também, se você tem o... se você tá participando do grupo no Discord, você pode colocar aqui também, tá? Depois eu vou botar aqui próxima. Você vai botar aqui, então, a sua carteira, tá? Só é importante, pessoal, a carteira não pode ser a carteira de corretora, tá bom? Tem que ser uma carteira que você controla, especialmente você usar aqui Metamask, tá? Eu aconselho você a usar o Metamask, essa extensãozinha aqui. Até eu abri pra você aqui, ó. Metamask. Metamask Chrome, você pode usar aqui. Você instala essa carteira aqui, Metamask. Você tem que saber configurar essa carteira. Você tem que ter uma carteira sua, tá? Não dá pra ser carteira de corretora. Pelo amor de Deus, não me bote carteira de corretora, que você vai perder. Você não vai receber os tokens, tá? Os tokens a Binance não tem, não vai ter listagem da Binance, provavelmente, nesse projeto aqui, tá bom? Então, pessoal, você vai preencher aqui também, botar a sua carteira. Também o valor desejado e próxima. Só marcar aqui também, ó, que você entende que o risco de investir, tá? Eu não tô aqui promovendo esse projeto, tô mostrando uma oportunidade pra você que tem, obviamente, riscos envolvidos, tá? Isso aqui, você pode simplesmente perder todo o seu dinheiro, então eu quero que você marque aqui também que você tá ciente sobre isso, tá bom? Só tô fazendo a conexão entre vocês aí e o projeto, tá bom? Eu também tô investindo valor aqui, tá? Mas eu tô gerenciando o meu risco aqui de acordo com o meu portfólio, enfim, a minha estratégia, tá bom, pessoal? Então você vai me enviar essas informações, eu vou enviar isso aqui pro pessoal da Crosswise e eles vão dar prioridade pras pessoas que estão mais tempo aí no grupo do Telegram e no Discord, tá bom? Um ou outro, tá? Se você tá mais tempo no Discord, eu vou ver lá o seu usuário do Discord, quanto tempo tá. E se você tá mais tempo no Telegram, eu vou ver no Telegram. Então eu vou fazer uma lista de priorização, tá? Todo mundo que quiser participar pode participar, mesmo se você chegou no grupo do Telegram aqui agora, mas você vai estar mais pro fim da lista, tá bom? Mas com certeza você vai ter chance de participar também, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Crosswise, o que é isso aqui, pessoal, tá? Também tem aqui, ó, no site deles tem a questão aqui, tem o White Paper, tá? Conselho pra você dar uma olhadinha aqui, Light Paper, na verdade, tem o Light Paper, aqui nesse botãozinho, tá? Você clica aqui, vai abrir esse Light Paper aqui. Eu achei o Light Paper deles bem interessante, explicando o que que é, né? Como funciona o projeto. Eu não vou, de novo aqui, não vou ler tudo isso aqui, pessoal, porque é muita informação, tá bom? Mas tem tudo aqui, ó, mostrando que vai ter a Farms, vai ter, né, Order Book, vai ter muitas coisas interessantes que as corretoras hoje descentralizadas não têm, tá? Isso aqui é bem bacana. E vocês sabem que Polygon também é uma rede com muita hype aí, eles vão lançar também na Polygon, então é bem interessante também, né? Realmente pode ser que esse projeto aqui dê uma hype legal, tá, pessoal? Então, assim, vou deixar aqui os links da White Paper pra você também, dá uma olhadinha aí, vê o que você acha, lê com calma, tá bom? Também tem aqui o Twitter da Crosswise, tá com 20 mil pessoas seguindo aqui, tá? Então eu já tô seguindo também, você pode acompanhar aqui as novidades da Crosswise aqui no Twitter, tá aqui esse aqui, o Frederick Big aqui tá comentando também, tá sobre o projeto. Eles fizeram aqui também uma audit do contrato aqui, tá, pessoal? Fizeram aqui uma verificação do contrato, se tá tudo ok. Então aqui a TechRate fez essa verificação, tá? Então, são dois contratos que vão ter, tá? Vai ter o contrato da corretora, que é esse primeiro contrato aqui em cima, ó, esse primeiro contratinho aqui vai ser o contrato da corretora, tá? Esse aqui, o segundo contrato, ele é o contrato da pré-venda, esse contrato aqui, tá? Então, aqui que você vai enviar o seu dinheiro daqui mais ou menos um dia e meio, tá? Esse contratinho aqui. Então, esses dois contratos, eu até abri, dá uma olhadinha aqui no contrato também, tá? Tem aqui os códigos do contrato, aqui seria o código de contato da corretora, tá bom? Esse aqui é o primeiro link que eu mostrei pra vocês, aqui, ó, Crosswise Token, e aqui é o contrato da pré-venda, tá? Esse contrato aqui, ó, o contrato da pré-venda final 6487, tá? Então aqui, ó, aqui tá a função, ó, pré-venda, tá aqui a função, Então esse vai ser o contrato, provavelmente vai ser esse contrato aqui que a gente vai ter que enviar o dinheiro amanhã, tá? Daqui um dia e meio, mais ou menos. E esse dinheiro, esse investimento vai ser feito em BUSD, pessoal, tá? Então, você tem que ter BUSD na sua carteira, tá? Preparado pra enviar pra esse contrato aqui quando for liberado, tá bom? Então, basicamente, é bem simples. Você vai ter o dinheiro na carteira, digamos que você quer investir mil dólares, por exemplo. Você vai botar mil BUSD na sua carteira, tá? No seu Metamask. Você tem que também ter BNB na carteira, não se esqueça, tem que ter BNB pra poder fazer o envio do BUSD, tá? Sem o BNB você não consegue fazer a transação. Então você tem que ter um pouquinho de BNB e tem que ter a quantidade de BUSD que você quer investir. Então, quando eles liberarem, você vai poder, se você tiver o whitelist feito, pronto, você vai poder enviar o dinheiro pra esse contrato aqui, tá? E depois, com o tempo, eles vão, baseado no whitelist, vão liberar aqui os tokens pra você, tá? Assim que funciona. Eu acredito que esse contrato aqui não vai enviar o token direto, tá bom? Eu até perguntei no Telegram pra eles ali no grupo Telegram. Aliás, você pode participar aqui no grupo Telegram. Vou deixar os dois links pra vocês aqui, ó. Tem aqui o Crosswise Grupo, que tem 1.600 pessoas no grupo, tá? E também tem aqui os anúncios, os alertas deles aí também, tá? Vou deixar os links aqui também na descrição do vídeo. Mas vocês podem pegar isso aqui no site também, tá? Todas as informações. Aqui, se você tiver qualquer dúvida, é melhor perguntar aqui, pessoal, tá? Porque eu não sei tudo do projeto, não. Vocês vão aqui perguntando. E eu tô aqui perguntando algumas coisas também pro pessoal, tá? Então, até a Rose tá aqui participando do grupo. Acho que eles gostaram da Rose do meu grupo lá e a Rose veio aqui trabalhar, tá trabalhando aqui também, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui no grupo deles, tá? Então, tá aqui, vou deixar o link pra vocês também. O que mais, pessoal? Também tem uma notícia aqui, ó, sobre aqui na News BTC, tá? Mas aqui provavelmente é uma notícia, né? Uma publicação paga, tá bom? Então, não dá pra dizer muita coisa. Mas interessante, falando aqui que é uma... Aqui vai integrar aqui a rede Polygon, Polkadot, Cosmos, tá? Então, entre outras aqui, tá, pessoal? Então, bem interessante, ó. Polkadot, Cosmos, bem interessante. Polygon também, muita hype, né? Nesses projetinhos da Polygon aí, tá? Então, aqui mostra o que são as funcionalidades, enfim. Aqui, Launchpad, né? Aquela coisa de sempre, né, pessoal? Tem vários projetos de corretoras também que estão seguindo essa mesma linha, tá? Então, pessoal, o que eu acho do projeto aqui, tá? O que eu acho que são pontos positivos aqui do projeto, né? O que eu acho legal aqui é que o Market Cap é bem pequeno, tá? Market Cap... O Hard Cap é de 1.1 milhão de dólares. Então, é um Hard Cap, de certa forma, pequeno. Tá? Então, esse projeto aqui... Se der tudo certo no lançamento, tá? Der tudo certo no lançamento, não der nenhum problema. Existem vários riscos aí, pessoal, da forma que eles estão fazendo aqui, tá? Com o contrato inteligente. Dando certo aqui isso aqui, tá? Eu acho que esse projeto tem potencial aí de, pelo menos, recuperar, tá? O dinheiro inicial investido no lançamento, tá? Essa é a minha expectativa. Então, eu tô entrando nesse projeto aqui, pessoal, pra poder recuperar aqui o meu capital inicial no lançamento, tá? E daí, depois, ver o que acontece, tá? Eu gosto de fazer... É a minha estratégia pra lançar esses projetos aqui. Então, assim, pra esses projetos darem certo, na minha opinião, o que precisa ter é marketing, pessoal, tá? Então, esse projeto aqui vai depender muito da equipe de marketing deles. E eu acabei aqui não encontrando, assim, uma equipe de marketing aqui, tá? Não achei... Até não ficou claro pra mim qual que é a estratégia muito de marketing deles aqui, porque não adianta ter a melhor tecnologia se não tem marketing, tá bom? Então, eu não posso dizer pra vocês que esse projeto aqui vai ter uma hype, todo mundo vai querer comprar após a pré-venda, vai explodir o projeto. Não dá pra dizer. Esse projeto aqui não tem plano de lançar na Binance, por exemplo, tá? Não tem nenhuma parceria com a Binance, enfim. Pode ser que no futuro aconteça isso, tá? Mas agora aqui no curto prazo não tem nada do tipo. Então, assim, vai estar pra um público inicialmente mais restrito, mas pode ser que se a equipe deles de marketing mandar bem, tá? Fizer um bom trabalho, eles podem realmente conseguir crescer muito forte, tá? Mas por enquanto aqui, em termos de marketing, eu tô achando aqui um pouquinho fraco, na minha opinião, tá bom? Então, enfim, não dá pra querer que o projeto simplesmente vai... Não vai ser, por exemplo, como os projetos que saem na Binance Launchpad, que são projetos que têm um volume, né, pessoal? A Binance tem muitos usuários, tem um marketing muito forte. Qualquer projeto que sai lá explode de preço, né? Esse aqui é um projeto que tá... Não tem uma parceria com a Binance ainda, mas eles estão com parceria aqui agora, pelo que o Frederick me contou, eles estão com parceria com a Chainlink e também com a Certik, tá? Certik, vamos fazer parceria com eles também. Então, pessoal, tá bem no início isso aqui, tá? É bem no início mesmo, tá bom? Basicamente isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu não sei se eu consegui falar tudo aqui que eu queria falar, tá? Mas basicamente é uma corretora descentralizada com várias funcionalidades interessantes, tá bom? Vamos olhar aqui também, ó. Aqui, ó, existem várias corretoras, né, pessoal? Aqui no site da CoinMarketCap, né? Aqui são várias corretoras descentralizadas. Vou mostrar pra vocês, né? Aqui tem muita corretora hoje em dia, tá? Então, a Crosswise vai ser mais outra corretora pra competir nesse mercado que tá, de certa forma, um pouco saturado, na minha opinião, tá bom? Mas, pessoal, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar uns projetos lá embaixo aqui, por exemplo, aqui, tá? Esse, sei lá, por exemplo, esse New Dex aqui, né? Vamos pegar o New Dex da vida. Nunca ouvi falar, tá? Vou abrir esse New Dex aqui, por exemplo. Vamos abrir, por exemplo, esse aqui, YetSwap, né? Plasma aqui, ó. Plasma e Swap também. Esse projeto aqui, só pra dar uma olhadinha em termos de Market Cap deles, tá? Que eles conseguiram atingir, tá? Vamos ver esse New Dex aqui, se eu consigo achar alguma informação desse token deles aqui. aqui, se tem algum token. Ó, New Dex Token. Vou dar uma olhadinha aqui. New Dex Token. Aqui não tem informação nenhuma aqui, pelo menos não no CoinMarketCap. Vamos entrar aqui nesse outro. YetSwap. Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem algum token. YetSwap. Tá aqui o token. Esse aqui, ó. Tá? Ó, YetSwap. Market Cap, ó. Market Cap tá menos de um milhão de dólares, tá, pessoal? Então, aqui mostra que as corretoras não estão, assim, não tá subindo tanto de preço, assim. O Market Cap é o que mais importa, tá? O preço não importa. O que importa é esse Market Cap aqui. Tá? Mas vamos olhar aqui a história aqui, ó. Essa corretora, quando ela lançou, ela explodiu bem, ó. Explodiu forte, né? Passou aqui pra 20 centavos, né? De dólar. Agora tá aqui em 2 centavos, tá? Então, ela fez praticamente aqui mais de 20 vezes, né? O preço. Então, se a Crosswise fizer isso aí, pessoal, vai atingir cerca de 20 milhões de Market Cap. Dá pra fazer aí, com certeza, retirar o investimento inicial e mais um lucro aí, tá? Então, é interessante, tá? Vamos olhar aqui esse outro projeto aqui, Plasma Swap. Esse aqui até eu conheço, tá? Foi um projeto que eu investi também. Se não me engano, o Market Cap tá na faixa de 13 milhões de dólares aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha. Plasma. Acho que é Plasma Pay o nome, tá? Plasma Pay. Plasma Finance, isso aqui. Plasma Finance tá aqui. Aqui, ó. O Market Cap 13 milhões, tá? Quase 14 milhões de dólares, tá? Então, o projeto que lançou, esse aqui lançou com 2 milhões de dólares, se eu não me engano, esse Plasma Swap aqui. Então, pessoal, assim, não dá pra acreditar que vai fazer 100 vezes muito rápido aqui, vai explodir, enfim, mas tem potencial de ter ganhos, tá? Essa aqui é a minha opinião do projeto. De repente, quem conhece mais de corretoras descentralizadas, podem comentar aqui abaixo, tá? Tô fazendo um vídeo aqui honesto pra vocês do que eu tô vendo, tá? Eu vou colocar um pouco de dinheiro, não muito dinheiro, porque vai que esse projeto aqui dá muito certo, né? Então, é interessante sempre ter uma oportunidade. E a minha expectativa é, pelo menos, conseguir pegar o meu capital aí, inicial, pessoal, do dia do lançamento, tá? Então, essa estratégia principal aí, tá? Tentar tirar o capital inicial pra você ficar protegido. Se o projeto der errado, você não perder dinheiro, tá? Essa é a primeira estratégia. Mas é interessante, então, eu vou tentar participar, né? Vamos ver se eu consigo, pelo menos, fazer isso. Então, pessoal, o que acontece? O Frederick me passou aqui, né? Uma interface mostrando como vai ser a corretora. Eu vou deixar aqui a tela inteira pra gente dar uma olhadinha, tá? Essa aqui vai ser a corretora. Só não quero compartilhar o link pra vocês ali, porque ele não falou pra mim se eu podia compartilhar ou não, tá? Então, a corretora vai ser mais ou menos isso aqui, ó, tá? É mais ou menos isso aqui, vai ser a corretora. É bem parecida com a PancakeSwap também, tá? Acho que a interface é bem, muito parecida. Você vai poder fazer aqui, então, fazer os tradings aqui, tá? Aqui, tradings na corretora. Vai ter aqui a questão de liquidez também. Essa tela aqui não se está pronta. Você pode botar liquidez. Vai ter aqui as farms também, ó. Farms. Vai ter também pools, né? Questão de afiliados também, tá? Que é interessante. A questão de afiliados pode ser uma boa aqui pro marketing deles, né? O que mais tem aqui, ó? Tem a questão de votação também, né? As pessoas vão poder voltar propostas aqui pra corretora, enfim, tá? Quem tiver os tokens, etc. Então, está com a interface bem parecida aqui da PancakeSwap mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Vou deixar os links todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Só queria mostrar pra vocês essa oportunidade. De novo, é um projeto que é uma oportunidade, mas existem riscos pra pessoal nesse investimento aqui. Não é dinheiro fácil, tá? Mas faça uma análise de vocês aí. Me diz o que vocês acham. Comentem aqui abaixo o que vocês acham do projeto da Crosswise, se você vai participar ou não. E vou estar disponível também no grupo do Telegram. Qualquer pergunta que eu possa responder, eu vou estar disponível pra responder. Mas vocês podem participar também do grupo do Telegram lá da Crosswise, tá bom, pessoal? Então, o vídeo é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixo de vocês aí boa sorte no investimento de vocês. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço. Um abraço.